Você responde a minha pergunta Eu acho que sim As princesas soltam o cu Respondeu o pai com muita delicadeza Ah, não pode ser, pai Na escola, a justiça não era sobre isso O Marcelo falou para as meninas Que a Cinderela era uma peitona As meninas todas falaram Isso é impossível